O que você achou dessa cena? Foi difícil, me preparei muito Obrigada Adriano de Carvalho Não conseguiria sem ele Fiquei atenção Gravamos 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 É, tá precisando da minha ajuda agora Ok pessoal Céu Agora é o que? É vídeo? É vídeo Canal Brasil? É isso Eu tenho que me concentrar vendo isso Cara Que susto me sente E ela não me atente Eu entendi Não, não vou entrar Não, não vou entrar Não, não vou entrar Primeiro hora Lembra que você ficou ensaiando? Não pode sair tão fácil assim Eu te mandei milhões de mensagens Tô de férias do WhatsApp Por quê? Eu acordei às 6 Chegamos aqui às 7h05 7h10 Agora são piores aí Uma ceninha de nada Mas eu vou te falar Quem teve a melhor função Hoje foi a Pamela Porque ela teve que pegar água E tacar na cara dela Queria eu ter tido essa função Ai, queria dizer também Que Simone caiu no chão E Simone tá no make-off? Ela caiu no chão Gente, ela tava apoiada num galho Caiu, Simone? Caralho Não caiu? O negócio tava segurando E eu não vou ajudar Tudo bom, gente? Ainda tem na câmera O negócio tava segurando Porque o Sheik caiu Desboteado Tinha que ser a Simone É a vida É só, eu tô precisando de ajuda Gente, qual é o CC aqui do site? Um minutinho? A Patrícia Tique tá bem suada Toma ela Uma aguinha Respingo no rosto Toma ela Pega a garrafa E... Queria só... Só um minutinho aqui Que eu tô gravando aqui, tá? É coisa rapidinha mesmo Obrigado É, queria só manifestar aqui Minha indignação com a atriz Tatiana Fernandes Que perguntou se eu vim de Vicente Só que essa camiseta é minha É do Adriano Na segunda temporada, por exemplo A gente tinha entre 25 e 30 pessoas no set Hoje a gente tinha 6 É gostoso É muito gostoso A gente acaba trocando mais E eu tô muito ansiosa pelos próximos 3 dias Aqui Eu espero que eu esteja Vocês estão me deixando bonita na parte? Silêncio, por favor Gravamos Já? Ué, eu te chamei pra almoçar Quero não, obrigada Hum 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 E quando você se interessa pela Patrícia? Não, calma Eu só vim porque a Patrícia não veio hoje É? Ah, tá só Eu achei que você não vinha mais Não viesse Não viesse, porra E o... Ah, é É que não tá no texto É por isso que eu lembro agora que eu lembrei O filho da Carla que não tô... Ué, não gosto Não gosto Hum hum, não gosto Maravilhosa Aí eu acho que é em cima Ela quem? Tá Quem não tá atento? Sei lá qual a frase É, é Dá um beijo nessa linda A gente acabou de gravar o spin-off Pra terceira temporada E a gente tá bem feliz Muito feliz, gente Você gostou? Tô adorando Eu também Essa oportunidade de estar aqui com vocês Conhecer essas pessoas maravilhosas Ai, maravilhosas E a gente espera que vocês gostem Muito Tá bom? Um beijo Beijo, gente Até mais Eu não tenho tempo, gente É, eu acho que é você lá na mesa Tá, quando você falar eu vou lá e quero Ah, ela quem? Quem não te atende? É, é, é Você tá duro É, vai pra gente Não, eu acho Não, eu acho Não, eu acho Ela tá dizendo Ela, Malu faz isso Ela é assim É, né É, Malu nada Esse é um filme Legal que você não responde Você não orienta a pessoa Caralho Elas estão ensaiando, gente Estão ensaiando Silêncio Eu não pedi Eu recebo Você que é boazinho Duco Me coloque Pra dentro de novo Vamos torcer aí pra, né Atingirmos o nosso catarse Pra gente poder continuar O que aconteceu aqui antes das três Não é? Não sabe Aí vai depois das três Das quatro Das cinco Das seis Das sete Só o Nascê Vai completo o dia inteiro Tá incrível A gente tá contando com vocês Hein, galera Esconderijo unido Vamos lá Cara Cara Porra, tá nervosa Só faltou a Mirel Lá na cama Falou na época Que eu posso fazer a duvida Melhor Tá vermelha, né? E eles estão conferindo o take pra ver se valeu E eles estão aqui A gente invadiu a casa da Amanda, né? De novo Graças a Deus A casa é de esconderijo, gente Quem fizer parte pode vir Pode vir Último dia de gravação Do spin-off Do spin-off Dá uma saudadezinha Dá muita saudade Então assim, doem Pra gente poder fazer a terceira temporada Ai, a gente quer muito Nossa A gente colocou o figurino assim De Malu Dá até um aperto no coração Quando ela saiu Pelo correto Eu falei Meu Deus Chegou a diretora Meteu um oclão É que tem muito som Não, a gente são três dias nessa A gente gravou o primeiro dia separado E agora foram três dias seguidos E a gente tá um pouquinho cansado A gente que nas temporadas oficiais Tem uma equipe de 20 Estamos trabalhando com três pessoas Eu, Adriano e Pâmela Que valem por 20 Ah Valem por 20 E tamo aí, cara Fazendo com vontade Eu sei que os episódios são curtinhos Porém Porém Cheios de conteúdo E tô aqui com o meu casal Pra quem perguntou do Malu A gente não viu ainda Aqui Não passou Pode ser que tenha Mas a gente ainda não achou Talvez na terceira Então pra isso Doem É, gente Os episódios são curtos É tudo muito condensadinho Aí pra vocês Mas vocês não imaginam O trabalho que dá Então assim Realmente A gente precisa contar com vocês Pra terceira temporada sair Nosso catarse tá aberto Link da Bill Do Instagram Vamos lá, gente Colaborem Porque esse spin-off Que é curtinho E sem estrutura Tá assim Seja do Taylor Sou da terceira temporada Tá tremendo, Adriano? Eita Beijo E temos Beijo 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 Obrigado.